Galera, eu tenho uma notícia bombástica pra dar pra vocês aqui Hoje é domingo e acabaram os hacks no Equipo Apoio Acabaram, se você tá jogando aí faz uns 2, 3, 4 dias e não tá pegando É por causa do disco que eu vou te contar nesse vídeo Quer entender o porquê? Fica até o final, tá bom? Salve galera, bom dia Mano, acordei com esse macoco aqui no olho, tá vendo? Mano, tá meio inchado bem aqui, não é nem no olho, é em cima da... Aqui ó, é como? É pálpebra? Galera, vou tá trazendo uns vídeosão diferenciados pra vocês assim ó, de vlogzão, entendeu? Mostrando o dia a dia E óbvio, né? Implementando muito bom o pouco, tá ligado? Tem que ter aquela sinuquinha, beleza? Galera, eu vou já já cortar o cabelo, demorou? Vou cortar o cabelo já já Então ó, esse cabelo é grande, vocês vão ver como o pai vai ficar bonitão Mano, esse olho tá me incomodando, velho Ó, vocês não ligam não, tá vendo que tá meio... Aqui ó, tá meio inchado Mas é isso galera, vamos pra cima Pedi uma comida aqui no... No... Na iFood Acabou de chegar, demorou Vamos gravar aqui pra vocês Vamos ver se é boa ou não Galera, pra quem não sabe, eu moro sozinho Então, eu costumo pedir marmita Congelada Eu deixo no congelador Boto no micro-ondas E... Fica pronto na hora Porém, acabou e eu... Sempre tem que pedir um pouco antes de acabar, né? Senão acaba, você fica duro e pede E demora uns dias pra ficar pronto Burrice Então, já tá fazendo, entendeu? Então, quanto isso, mano, é iFood Então, o que eu faço? Eu compro um cupom Bom, entendeu? Que dá 10 mil de desconto Vejo um almoço barato Que tá com entrega grátis Desço ele Demorou Vambora Tá vendo aqui, ó Respondendo vocês, ó Os clientes E, ó Conferindo o pagamento É nóis Vou mostrar aqui a comida pra vocês Aê, obrigado, viu? Obrigado você Então, uma boa tarde Um bom apetite Boa tarde Tchau, tchau Ó, vamos abrir aqui então, galera Dessa vez eu pedi... Isso é difícil abrir com... Difícil abrir É... Dessa vez eu pedi macarrão Eu tava comendo macarrão Eu pedi macarrão Porque eu, ultimamente, tava comendo muito bife Muito... Tranga palmejana Nossa, velho Eu gosto demais de tranga palmejana Ó, esses dois potinhos aqui de queijo, né? Pra dar uma folhada Essa marmite aqui de macarrão, ó Parece que tá bonito, né? Bonito! Vou aceitar com o lacre violado Produto manipulado Viiiih Vixe, as ideias Mano, mano É foda gravar É foda gravar, mano Uma mão só E fazer com a outra Vai embora Nossa, mano Vê logo, tipo, é uma marmitinha, né? Mano, tá bonito Tá bonito Falou que é o melhor macarrão ali Pan da região, ó Vou jogar um queijinho aqui, entendeu? Forgar Ver se eu consigo abrir com o mamão Boa, galera Consegui Mano, eu gosto de macarrão, mano Sem queijo ralado não é macarrão Joga tudo Vou pegar um garfo Galera, vou comer aqui, demorou E já volto com você Pra falar se é bom ou não Vou pegar um garfo Galera, vou comer aqui, demorou E já volto com você Pra falar se é bom ou não Ó, Porscheira braba, rapaziada Ó, toma Já já nós tá com essa visão aí também Tô indo cortar o cabelo, galera Beleza? Tô indo cortar o cabelo Vambora Galera, vambora Vambora Cortei o cabelo aqui já Demorou Tô voltando aqui pro barraco E vamos pra cima, ó Painelzão do cruzeiro Cruzeiro é brabo, mano Vamos pra cima, galera Cortei o cabelo, gostaram? Ai, Guil, que bondudo Ai, que delícia Ó a braba Malvada aí, ó Toma Toma Ó Oi Galera, meu olho tá me incomodando, galera Vou botar um gelo aqui pra ver se Se para de ficar inchado Demorou Mas galera, semana que vem Eu vou viajar, tá? Semana que eu vou viajar Vou tentar gravar pra vocês Que vai ficar zica também o vídeo Com os takes nos melhores momentos Quero que vocês comentem aqui Se vocês estão curtindo esse vídeo Um vlog mostrado com o meu dia-a-dia Mostrado com o Itaubal Pou Entendeu? Que não pode faltar também, né? E é isso Beleza, ó Você tá pisando ali, ó Pan Você tá pisando, ó Na etaca peça do Peter Pan Tá ligado, né? Na etaca Ai Beleza? E é o seguinte, galera Eu comprei uns shorts, tá? Comprei três shorts pra essa viagem aí Eu vou tá mostrando pra vocês Comenta aí qual vocês curtiram mais Três shorts brabo, tá? Eu comprei na promoção Foi barato? Não foi Mas também não foi tão caro Como costuma ser Eu comprei numa outlet Em Osasco Beleza? Quem aí é de Osasco e região? Comenta aqui Comprei numa outlet Em Osasco, tá? Que acho que é o outlet do shopping Shopping União, mano Sei lá Acho que é União É União, se não me engano Não tô lembrado, não Então, vou tá mostrando aqui pra vocês Demorou? Ó, galera, se liga Esses são os shorts Eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu comprei esses três São todos da Jordan Tá bom? Da Nike, né? Com a Jordan Ó, esse aqui é o primeiro Tá? Não sei se tá dando pra ver Por causa que a luz tá meio estranha Mas, ó Cordãozinho branco, né? Pra dar um detalhe O forro por dentro é branco Muito foda Olha aqui, ó Na lateral Tá escrito aqui, ó Jordan Our Jordan, beleza O bolso também, ó Branco Dá um destaque da hora Atrás acho que não tem nada, ó Ele é desse material meio furadinho Entendeu? Eu curto bastante Comprei esse aqui também, ó Uma cor diferente Ó, tem o símbolo da Jordan aqui na lateral Outro símbolo da Jordan aqui na lateral também, ó Dry fit, né? Tecido bem Bem molinho também Zico Ó, o frente dele O cordão, né? Tem isso aqui, ó Um detalhezinho a mais Jordan Curti, rapaziada E o que eu mais curti Foi esse aqui, mano Esse aqui é o material já diferente É o materialzinho mais duro, entendeu? Não sei que material que é Mas acho que esse aqui vai ser o mais foda Tem só um detalhezinho aqui, ó Eu não gosto de muito detalhe, não Um detalhezinho aqui Todo o contorno tem esse Essas duas listras, né? Branca aqui não tem nada Porém, mano Esse aqui vai ser Mas vai combinar, entendeu? Joga uma camisetinha de outra cor Uma camisetinha branca com ele Ó, vai maria Ó Tá aí Comprei esses três shortezinhos, rapaziada E é isso, ó Mostrar que você tá pra vocês Tá meio Tá meio desarrumado, né? Entendeu? Uma merda mesmo, viu? Saco de lixo ali Tá A peça Controle da TV Mousezinho Que eu comprei no NExpress Ver o copo de feminino Pra quem não sabe Somos todos viados e tal Mas tá pela causa Tem nada em casa? Eu tenho muito nada em casa Ai, que delícia Que viadão O vídeozão, ó o bodão mesmo Ó o bodão Que ferrinho, mano Tá lá, galera Ó o guio ali, ó Controlezinho Jogamos um quadro no chão Pra poder mostrar o O short, ó Mas tá aí, galera Ó a minha sala Deixa eu mostrar aqui Deixa eu aumentar a câmera, ó Zica, né? Bonitona Tem umas pecinhas ali Eu comprei esse tapetinho aqui, ó Também Os asco Achei zica demais, mano Parece pequeno Não sei se tá parecendo pequeno aí Mas é do tamanho da hora, ó Ó a vista que eu tenho aqui, ó Toalha ali, né, mano? Tá foda Não dou nem arrumada Antes de gravar Vagabundo Essa TV aqui, ó É de 50 polegadas, tá? Esse controle aqui É 8-bit duo Que tá bombando Comprei, mas nem jogo Comprei essas plantinhas também, ó 10 reais cada Isso aqui é um Um indicador de fogo Véi, isso aqui é bom, ó Esse Esse bagulhinho é de cheiro, ó É muito bom Esse bagulhinho azul aqui Luinha, roteador E é isso, rapaziada Acabou Bora Ó o Guigo Vai Requebra até o chão Requebra que eu já quero Ver bumbum Me chego Vixe, as ideias Editor, não bota essa parte não, viu? Galera, eu tenho uma notícia bombástica Pra dar pra vocês aqui Hoje é domingo E acabaram os hacks no Equipo Apolo Acabaram Mas se você tá jogando aí Faz uns 2, 3, 4 dias E não tá pegando É por causa dos dias Que eu vou te contar nesse vídeo Quer entender o porquê? Fica Até o final, tá bom? Vamos puxar uma partida aqui em Berlim E é o seguinte, galera O Equipo Apolo tá sempre atualizando, né? Sabe aquela atualizaçãozinha Que chega na Play Store Pra gente baixar? Então Pra que serve essa atualização? Justamente pro Equipo Apolo Tentar remover os hacks Eles querem, com todo custo Fazer com que o hack não funcione E o que que acontece? Quando atualiza pra nova versão O hack realmente não funciona O que o hack vai e faz? Que é aquele hack cheto Que joga automático Ele vai E tenta Mudar Ele entra Dentro do jogo Pega os dados Enfim E atualiza o hack Pra nova versão também, né? E o que que acontece? Sempre foi assim O jogo atualiza O hack vai Ver que atualizou O que que faz? Atualiza também Isso era tipo assim No mesmo dia O jogo atualiza O hack vai atualizar Mas também no mesmo dia E o que que acontece? Dessa vez, galera Tá diferente Por quê? Porque o hack não tá conseguindo atualizar Hoje o que eu tô gravando é domingo Se eu não me engano Desde quinta, quarta Eu não sei mais ou menos o dia correto O jogo tá sem hack Por quê? Porque o hack O hack cheto não tá conseguindo atualizar Pra nova versão Entendeu? Eu não sei até quando isso Eu não sei Se amanhã, por exemplo Já volta ao normal, tá? Eu ouvi um pessoal dizendo Que amanhã Que no caso é segunda-feira A próxima semana, né? O hack já ia atualizar Eu ia voltar pro normal Ia ter hack Só que eu não sei, galera A gente tem que torcer Pra não ser verdade Mentira! Mano, a gente tem que torcer Pra meninuir Pra atrasar o troço do hack Puxa Nossa, galera Deve ver que ele foi de branca, mano Vamos lá Galera, deixa eu tentar Lançar uma épica Deixa eu ver Deixa eu ver qual épica Eu posso lançar, mano Vamos lá, galera Eu vou tentar Lançar uma épicazinha, hein? Ai, não era pra correr Tanto assim, não, galera Tentei jogar pra posicionar Pra épica já, entendeu? Tudo errado Joga aqui, ó Que eu vou tentar posicionar A preta pra fazer uma épica Enfim, galera A gente tem que torcer, mano Pra continuar dessa forma Entendeu? O hack não conseguiu atualizar Pra essa nova versão Consequentemente Não vai ter hack, entendeu? Ai, peraí Acho que agora dá pra lançar Uma épicazinha, hein? Acho que agora dá pra lançar Uma épicazinha nervosa, hein? Brilho tucado Nossa senhora Mano Aqui é dentro Aqui é dentro do buraco dele Lá ele Enfim, galera Essa é a notícia, tá bom? Se você não tá pegando hack É por causa disso Qualquer outra novidade Que eu souber Eu vou trazer pra vocês Demorou Podem ficar Tranquilos Tranquilos, galera Que eu vou trazer pra vocês Ai, toma Ai, toma Deixa eu ver Galera Quase Olha o meu tempo Caraca Mano, eu falo Quando o Igor fala Eu vou meter no buraco É porque eu vou meter Hehehe, boy Essa foi a partida Galera, eu tô testando vídeos novos Esse vídeo vai sair como se fosse um vlog Eu preciso da ajuda de vocês Que vocês deixem muito like Comentem se vocês gostaram Eu quero fazer algo único Algo que ninguém fez no oito balpô Misturar o vlog O dia a dia Minha rotina Com o oito balpô Ó Tá vendo essa partidinha aí? Top Mano, top demais, né? Agora eu tô afim de relaxar Se você gostou Deixa o like Comenta, se inscreve E continua, tá bom? Eu não sei como vai ser esse vídeo Se essa parte vai ser a final Se vai ser o começo Se vai ser o meio Enfim Porém, eu tô fazendo testes Espero que vocês gostem muito Comentem Que essa partida valeu a pena, hein, mano Essa tabelinha Ah, mano Só o Guigo sabe Beleza? Então Continuem com o vídeo Seus boom Dudos